A gente está trazendo agora, hoje, com exclusividade aqui, alguns detalhes da conclusão, do que vai vir na conclusão desse inquérito do golpe de Estado, William. Por isso que é super importante o que a gente está trazendo hoje no iclenoticias.com.br. Um dos detalhes que a gente consegue saber é que, para além dos brasileiros, que a gente já viu muito claro ali nos núcleos do golpe de Estado, o Fernando Cerimedo, que é um consultor argentino que ficou famoso ali, aqui no Brasil, no segundo turno eleitoral, em função de uma live em que ele fala uma série de mentiras sobre a falta de auditoria nas urnas, ele também vai ser insenciado por fazer parte do núcleo golpista e, sobretudo, que eu acho que é um detalhe super importante, a gente que trabalha com informação precisa e correta, porque o trabalho dele dentro do golpe tinha a ver com fazer desinformação, com falar mentiras, para fomentar um clima que permitisse que aquelas pessoas que estavam fazendo bloqueios nas ruas, fazendo acampamento nos quartéis, permanecessem lá. E aí, o que a Polícia Federal coloca no relatório que a gente teve acesso com exclusividade? Desculpa, com exclusividade não, mas enfim, algumas pessoas na imprensa já tiveram, mas a íntegra do relatório, a gente leu ele todo para trazer esses detalhes todos aqui para vocês. que aquilo é premeditado e é coordenado, ou seja, as informações que estão sendo mencionadas pelo ser medo naquela live, depois vão parar no relatório do Instituto Voto Legal, que é aquele relatório que o PL apresentou para o Alexandre de Moraes. E aí, o ministro, por ver má fé lá, multa o PL. Mas essas mesmas informações que ele usa de maneira falsa, além do relatório do Instituto Voto Legal, vão parar numa minuta, uma espécie de nota que foi encontrada no celular do CID e que ia ser mandada para o então comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira, e queriam que... dar a entender ali pelo contexto das mensagens e do celular que queriam que políticos assinassem aquilo. Esse documento também foi encontrado. E uma coisa que eu achei bastante interessante, vendo, é que eles negam o tempo todo que eles se conhecem, né? Mas tem um drive, onde a live do ser medo vai para lá, e aí uma série de pessoas, militares, o Tercio Arnaud, que era assessor do Bolsonaro, também acessa, manda essa live editada no celular para o CID. Então tem uma série de conexões que a Polícia Federal mostra para demonstrar como eles estão coordenados, como não é uma iniciativa espontânea e sem nenhuma coordenação com a equipe do Bolsonaro, que a Polícia Federal está apontando no relatório, é que é, sim, uma ação coordenada que fazia parte do plano golpista. E aí E aí